Olá gentita, se lhes gostaria ver contenido de Alianza Lima no Duden e suscribir-se a este novo canal. E aí E aí E aí E aí Carrillo que trata de ganhar, passa Carrillo, centro peligroso, corre Yotun, gana Yotun, espera Paolo Yotun Gol 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 Por o direito direito também, cuidado com esse disparo da Lá Bícara! Gol! Gol! De esta maneira responde Santa Maria, apoiando muito bem agora, dominando bem também a pelota Peña, sai Peña, limpiamente, bom jogo de Peña para o cambio de frente, arrancará Cristian Cueva, vamos Cueva, aparece Cristian Cueva, enfrentando a Barrio, vamos Cueva, tu dominas muito bem essa pelota solito, se vem o primeiro, se vem o primeiro, gol! Gol! Peruano, se o canto a minha família! Recupera a hora, o Esqueda de Oston se vai animar, o pego largo como o daño, golaço, 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 golaço! Gol! Gol! De La blanket que rejeita! O rebote para Cueva, aí está Levanto Lenano! De cabeça, se mete a área, Levanto en Grediço, le paga o arco, el centro, aí está Levanto! Gol! 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 E aí